O amor é coisa linda e nós devemos cultivar O amor é coisa linda e nós devemos cultivar E esse jote da saudade, eu e tu vamos dançar E esse jote da saudade, eu e tu vamos dançar, é verdade Meu gentinho entamulado, eu quero dar o meu querer Meu gentinho entamulado, eu quero dar o meu querer Se o amor tudo é bonito, pra quem nós os peça Se o amor tudo é bonito, pra quem nós os vai sofrer Aê, que amor tem te encontrado quando não bate, magrinha se multa E esse jote da saudade, eu e tu vamos dançar, é verdade Meu gentinho entamulado, eu e tu vamos dançar Tomará este gaibeiro, não pare mais de tocar Tomará este gaibeiro, não pare mais de tocar E a entupica em meus braços até o dia pare E a entupica em meus braços até o dia é gloria A ver a barra do dia, neste é um salmo de ansiedade A ver a barra do dia, neste é um salmo de ansiedade E eu te aberto contra o peito, já morrendo de saudade E eu te aberto contra o peito, já morrendo de saudade E uma noite é muito desgasta, pra dizer tudo o que eu quero E uma tarde é muito desgasta, pra dizer tudo o que eu quero Uma outra noite em outro baile, com certeza eu te espero Uma outra noite em outro baile, com certeza eu te espero Não vai ver a campanha Não vai ver a campanha Não falta a minha emoção Para essa lanta velha Que lê meu violão Não vai meter esta campanha Não falta a minha emoção Para essa lanta velha Que lê meu violão É nesse baile que se ajunta agonizada Pois é segredo que se rinde a casamento Se a nossa linda se estiver impressionada Tentando a rindo para arrumar o casamento Não importa o seu amor E o tio não aponta Os olhos da morina Não importa o seu amor Não importa o seu amor E o tio não aponta Os olhos da morina Não importa o seu amor E quando rompe a madrugada Não importa o seu amor E quando rompe o seu amor E o tio não aponta É da minha mente Tudo que é bom Não importa o seu amor E o tio não aponta Os olhos da morina Já correi por nossa conta Tá no laço do amor e o de ouro na ponta O sonho da morena, já parei por nossa conta